Quer desenhar? Aí está Vou ter um piscina Aqui no ar Quer desenhar O meu ar tá ocupado comendo E ó, ele quer comer o dele E o do Lucas O Lucas não come, eu não acorde Aqui no ar Quer ir lá? Pode ir lá Vamos lá brincar de carrinho? Então, vai lá Vai lá, filho Vai lá brincar Vamos brincar lá com o Lucas Vem Olha lá, vai lá brincar de carrinho com o Lucas Olha lá Ai, que querido É, vai lá brincar com o Lucas O outro só quer saber de comer Tá bom? Tá bom? Tchau Tchau Tchau